Oi meus xuxuzinhos, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Não sei que vocês vão ver esse vídeo. Gente, depois de um diazinho sumida, muita correria, tá afindando aqui muitos trabalhos que estou envolvida e bora pra mais um vídeo no canal. Como eu estou sem grandes conteúdos pra gravar pra vocês, não podendo estar organizando a casa, faxinando, essas coisas que são nossos vídeos aqui de rotina, cotidiana. Eu vou gravar um videozinho aqui pra vocês enquanto eu preparo o meu almoço. Eu vou almoçar hoje, gente. Adivinha o que que eu vou almoçar hoje? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou almoçar um cuscuzinho feito na manteveira, que é minha cuscuzera. Deixa eu apagar bem aqui. Vou afetar o ovinho e vou colocar aqui por cima, tá? E vocês me acompanhem. E é isso, gente. O vídeo vai ser sobre isso. Meus amores, eu acho que vai surgir muitas perguntas. Eu até postei um vídeo aí acima falando sobre a minha irmã antes, por acidente, juntamente estava minha sobrinha e a minha sobrinha acabou fraturando a perna. Rebrou. E ela é uma bebecinha, gente. Precisa de todo o cuidado do mundo. Então, eu vou pedir pra vocês, que são meus inscritos, que são inscritos da Doce, vão lá no canal, assistam os vídeos. Deixem aquele like merecido, né? Ela vai estar um pouco limitada a questão da produção de conteúdo. E é normal, porque ela vai se dedicar mais, né? Vai precisar ter mais tempo pra filha dela. Então, é isso. Ela vai estar sumidinha, assim, eu acredito, em alguns momentos, alguns dias, por conta disso, tá? E a gente... E ela tá super certa, né? Porque ela é a mãe solteira, né? Mãe sol. Então, o nosso cuidado, a nossa atenção, nesses momentos, tem que ser voltada realmente pra quem precisa da nossa atenção. No caso, a minha princesinha, a minha pequenininha. Eu acordei um pouco mais tarde hoje. Tô bem cansada, assim, mentalmente, né? Nem fisicamente. E fisicamente também, né? Porque a vida é uma correria e a minha tem sido. Tanto que vocês podem ver que eu estou bastante sumidinha aqui do canal. Passei uns dias sem produzir conteúdo. Inclusive, tem inscritos meus até contando os dias. Acredito que pro último vídeo tem como sete dias. E eu já estava um pouquinho aflita, né? Com medo de vocês esquecerem de mim, de vocês... Não está mais aqui pra ver meus conteúdos. Então, eu já vou pedindo, já deixo o like. Ó, gente, é assim que eu faço, ó. Eu furei um buraquinho no fundo da... Gente, as pessoas podem dizer assim, ah, churrasqueira... É, churrasqueira, já tô pensando no churrasco. O churrasco dela é de pobre, é de pobre mesmo, eu adoro. E eu vou botar aqui uma manteiguinha, fritar meu ovo, pra acompanhar o meu churrasco. Vou botar mais um pouquinho, que eu vou fritar logo o meu churrasco. Dois. Eu gosto de colocar sempre um alho, gente, pra tirar aquele cheirinho do ovo. Gosto de colocar um pouquinho de alho. Pra fritar alho. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Tô quebrando sem medo esses ovos, porque eles são novos. Eu comprei tem poucos dias, tá? Então, eu... Antes de eu colocar na geladeira, hoje em início, eu faço o testezinho. Se ele flutuar, ele não presta, se ele não flutuar, ele presta. Eu vou colocar bem pouquinho manteiga, porque como o ovo ali tá fritando e tem manteiga, aí ele vai... Eu não gosto de coisa muito culturosa. Então, eu vou colocar pouquinho manteiga, o que eu faço coisinho inteiro, ó. Encher o bucho até mais tarde. E é sobre isso. Eu gosto de ficar em ovo um pouco baixo. Ai, gente, eu tô sem paciência, que ele sai inteiro. Vou mexer mesmo. Vai ser o ovo mexido mesmo. Vou pegar o fio lá de trás. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, então... É sobre isso, gente. Já deixa o like, curte bastante, comenta. O que você achou do vídeo? Não sei se eu coloco tomate. Eu até gosto de tomate, mas... Eu tô muito afim de colocar tomate. E vocês voltam pra cá. Meu cuscuzinho tá pronto. Gente, isso aqui é muito prático. Vou mostrar pra vocês como eu sei que tá pronto, tá? Rapidinho cozinha. É uma praticidade sem qual. Ó, eu sei que ele tá pronto, ó. Que ele fica bem molinho, ó. Tá vendo? Bem fofinho. Molinho não, acho que é fofinho. Aí eu só viro. E o meu cuscuzinho... Acho que ainda não tá cozido aqui no fundo. Deixa ele cozinhar mais um pouquinho. Ó, volta. Gente, o brasileiro dá jeito pra tudo. Deixa ele cozinhar mais um pouquinho. Pra não correr o risco de comer cuscuz. Cru, né? E o meu ovo apaguei o fogo daqui e de trás eu tô meio aperturada com a cabeça. Pra vocês verem, né? Vou fazer aqui... O Nescau, gente. Eu tô mais germa. Olha isso. Só correria. Nunca tinha visto esse leite, gente. Primeira vez que eu vejo esse leite. Não gosto de ovo muito duro. Não me julguem, gente. Eu sou... Eu moro sozinha. Então, o dia que eu consigo, que eu quero fazer almoço, eu faço. O dia que não, eu como só meu cuscuzinho com ovo e tá tudo bem, tá? Sozinha que eu falo, só eu e o meu filho, né? E o meu filho também é igual o meu. Não tem frescura. Assim, em relação a isso. Vou fazer um toddy. Porque... Vou ter que desentalar aqui com o cuscuzinho. Ai, meu Deus. O maior consumo aqui em casa é leite e toddy. Porque meu filho consome muito. Eu não gosto muito de Nescau. Eu falo toddy, mas eu não gosto muito. Mas, de vez em quando, eu tomo. Gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. Desculpa, eu tá sumidinha. Eu tô bastante preocupada em certos pontos com a minha irmã, com a minha sobrinha. Mas eu sei que o senhor já deu livramento. Só de elas estarem vivas, bem. Apesar dos pesares, de todos os males, o menor, né? Mas é sobre isso. Estamos por aqui. É isso. Lembrei da minha princesinha, que é vascaína. E, gente. E pra essa outra semana, a gente vai ter conteúdos aqui. Eu vou fazer com vocês, acho que todos os dias, vlogs. Eu acho que eu nem vou falar ainda, né? Sobre o quê. Mas, eu estou com projetos que eu sei que já deu tudo certo também. Muitos de vocês sabem. Um dos meus... Eu vou falar aqui pra vocês, porque vocês... Vocês são pessoas que eu... Que eu amo. E... E... Merecem saber. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Ela tá com friscura. Eu vou comer esse aqui. Que é menorzinho. Como vocês sabem, eu tô querendo fazer minha casa. Tô precisando muito sair do aluguel, né? Vou colocar esse aqui pro meu filho. Ele não come tudo isso, né? Eu acho que ele não vai comer. Eu acho. Ó. Fih, isso aqui é um amor, só é pração. Lucas. Aqui, ó. Não se demore, viu? E o meu vai ser esse aqui, ó. Nem sobra óleo. Vou colocar só um pouquinho de manteiga. Pra mim. Esse aqui. Daqui, dessa xícara. Vou colocar só um pouquinho de manteiga, gente, ó. E o meu almoço vai ser esse aqui. E depois que eu terminar de almoçar aqui, eu vou trabalhar mais tarde. Com certeza eu vou... Chegar. E eu vou ver o que que eu vou fazer pra jantar. E talvez eu grave pra vocês, tá? Mas desde já, deixa aquele like. Curte bastante. Comenta, deixa eu experimentar. Gente, sabe de uma coisa? Eu não botei sal no ovo. Mas eu quase não como sal mesmo. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou bom? Ficou bom? Ficou ótimo. Com os coisinhos bem cozidinhos, ó. Eu só misturo. Gente, me julguem. Eu acho que pra mim essa... É uma refeição que tem muita energia, tá? E é sobre isso. Super beijo. Da maluzinha de vocês. No coração, desculpa a ausência. Espero estar mais frequente aqui. Durante esse período que está por vir. Que nem eu falei pra vocês, eu estou ainda trabalhando aqui na campanha. Devido a essas eleições pra deputado estadual, federal. Enfim. E eu teria que conciliar a casa, salão. Essa questão política aqui é uma coisa muito imprevisível. A gente depende muito da agenda das pessoas. E... E que mais? E o YouTube? Então, quatro coisas. Fora outros probleminhas que a gente tem durante o decorrer do dia, né? E outras situações que a gente precisa resolver. Mas... Espero estar retornando com força, com garra, com muita coragem. E muito amor pra vocês, tá bom? Então, um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês também tenham gostado da resolução da imagem. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele valeu, aquele like merecido. E eu vou tomar meu café aqui, o meu almoço. É café e almoço e é sobre isso. Tá bom? Tô com água na boca. Tchau! Tchau!